Olá, esse vídeo aqui é para compartilhar um aplicativo que eu uso muito a fim de manter ativos os três idiomas que eu falo, francês, português e espanhol. Ele se chama Radio Garden, está disponível na Google Play, lá podem descarregar, ele é um mundo inteiro e cada ponto verde é uma emissora. Então, por exemplo, eu quero escutar uma emissora que esteja na Angola, eu procuro aqui e ela sintoniza, olha aí. É uma maneira de eu manter ativo os idiomas, escutar diferentes tipos, os sotaques do português, também tem outras emissoras como o da Venezuela, que é a Fiesta Latina, 106.1, outra aqui em Porto Alegre, 104 FM, é muito boa, recomendo. E bom, é isso. E você ligue o fogo... Música Obrigado.